Bom galera, vocês viram o primeiro episódio aí, o Patrício dando algumas dicas valiosas aí, nessa pescaria em Bertioga, onde nós estamos mostrando o quadro Meu Guia, a realidade da pesca em si, e agora nós vamos para o segundo episódio, onde a gente já parou no primeiro ponto de pesca, e a gente vai dar mais algumas dicas, tá? Vamos lá galera, vamos curtir aí! Bom galera, pessoal curte o canal Dicas e Pescas, hoje eu estou aqui com o meu grande amigo e parceiro, Patrício Gleberson, guia de pesca aqui de Bertioga, Guarujá, faz estuário, o cara é gente fina pra caramba, e hoje nós vamos ter uma grande aula aqui, que o quadro hoje que eu vou apresentar para vocês, vai ser o grande dia de pescaria com o meu guia, que hoje vai ser o Patrício Gleberson, vou estar apresentando algumas dicas aí de materiais, a gente tem que estar sempre seguindo o que o guia recomenda para a gente no dia de pescaria, tá? Então eu trouxe comigo aqui, basicamente a gente vai usar iscas tipo plug, tá? Tanto stick, como meia água, como tweet bait, como também as iscas de profundidade, também trouxe do meu parceiro aí, de pesca, o Mineiro Fishing com seus camarões artificiais, tá? O camarão astro, vai ser também o pescaria de jig head com camarão astro, tá? Tá aqui na minha caixa, trouxe comigo as varas de pescas, eu vou usar duas varas de pescas, das da JB Custom, tá aqui, essa daqui é uma de 5, 6 pés, 6, 12 libras, tá? Que vai ser usada para pincho, tá? Vara magnífica aí, do parceiro, feita em Lame Glass, totalmente customizada pelo JB Custom, meu amigo Jaime Berté, tá? Passadores Alconite, micro passadores inclusive, e o Blank da Lame Glass, tá? E a outra vara, outro conjunto, ah tá, vai estar também com, está protegida aqui para trafegar aqui, para não molhar com essa capa de carretilha da Rock Fishing, né? Muito boa proteção, e com a carretilha perfil baixo, linha 20 libras, tá? 8 fios, com um líderzinho de 25 libras, qualquer coisa se aqui o Patrício falar, aqui tem peixe grande, a gente faz uma emenda aqui com uma de 40 libras aí. A outra vara, que é a minha para a Jig Head, que é a que nós vamos iniciar, porque hoje a maré está bem baixa, né? Por enquanto, no começo do dia. É uma vara também da JB Custom, ok? Blank da Lame Glass, 6,6 pés, de 6 a 14 libras, tá? Customizada em EVA, micro passadores, essa daqui é Torqued Flex, tá? Dá para me usar tanto o Camarão, como o Jumping Jig. Ela começa por cima, e vai torcendo, e sai por baixo. Muito ótimo, porque não enrosca na ponta, ok? Basicamente é isso, né? Vamos falar um pouquinho também de segurança, vocês podem notar que está um sol bravo aqui, né? Está bem quente. Vamos utilizar aí o Buff, para proteger aí a nossa máscara aí. É muito importante usar o Buff, né? Para você não ter queimaduras. Camisa aí, estou usando essa aqui da Captur Sports, parceira, né? Boné também, muito importante, proteger a cabeça. Tem 30, o fator 30, tanto a camisa como o Buff, o boné também protege você do sol. Óculos polarizados, não só para te proteger a vista, mas também para quebrar um pouco o espelhado da água, né? Para a gente poder enxergar o peixe, enxergar o trabalho da isca, né? E é isso aí, galera. Uma coisa muito importante também, pessoal, esquece muito, é o protetor solar. O Patrício está usando, a gente vai mostrar as diferenças também, tá? Eu não vou usar nas mãos, então vocês vão ver aí a diferença. A gente está usando uma roupa especial para ficar pescando nesse tipo de temperatura, nesse tipo de calor, né? Nesse sol direto. E aí vocês vão perceber aí a diferença. O Patrício está usando protetor solar também, luvas nas mãos, né? E eu vou estar, pelo menos na minha mão, vocês vão ver que vai ter uma grande diferença. Mas acompanha aí, galera. Vamos lá, vamos pescar agora. Tchau, tchau. Aí, galera, nós chegamos aqui no primeiro ponto de pesca. Um ponto de fundo, né? Então, primeiro pontinho nós vamos bater um pouquinho de jig head, talvez um jumping jig também. Então eu vou mostrar para vocês como é que se isca o camarão. Tem muita gente que não conhece, não sabe como é que é. Não é bicho de sete cabeças. Nós estamos aqui com o camarãozinho do mineiro, que o Riva trouxe. Gostei, um camarãozinho bem mole, gostoso, bonito. Se eu fosse um peixe, ó, comia. Então é o seguinte, galera, você deixa ele paralelo, sempre com o olhinho virado para a direita. E aí você coloca o anzol ao contrário, seguro com o camarão. E o importante é você fazer a introdução aqui bem no biquinho, mas de forma com que você faça a introdução reta, sem jogar para cá ou jogar para cá. Então você faz a introdução bem reta, né? Se você quiser, inclusive, aqui eu já tenho prática, você mede aqui antes, sabe mais ou menos onde ele vai sair, vai sair mais ou menos aqui. Faz um furinho aqui, só para você fazer uma marcação. E você faz a introdução. Fez a introdução, segura para ele entrar bem reto, sempre paralelo, paralelo. Quando o anzol chegar bem próximo de onde você acha que você fez a marcação, você só vai virando, virando, virando. E aí você só empurra para frente, ó. Empurrou, você só ajeita ele aqui, ó, para ele ficar bonitinho. E está aí, ó. Está prontinho, está escado, está bem feitinho. Agora é só colocar o snapzinho aqui e bora pescar. Certo? Vamos para a pescaria? Começar o dia, né? Vamos lá. Bom, a gente já vai aproveitar, está eu e o Patrícia aqui, já na proa. A gente vai mostrar aqui o trabalho do camarão artificial, tá? Não é muito segredo, todo mundo já conhece, já viu os vídeos e tal. Aproveitar até para... Agora nós estamos em primeiro close aqui, né? Mostrar nós dois juntos, que a gente está sozinho pescando e a gente vai mostrar o dia a dia do guia de pesca, tá? Então hoje está começando com o Patrícia e o Gleberson. Então, já é conhecido aí, figura carimbada, pesca alternativa e quase como caiaque. Você ia fazer um tibum aqui, ao vivo, hein? Lembrando uma coisa, viu, galera? A pescaria de camarão gighead é uma pescaria 100% sensibilidade. Tanto sensibilidade em relação ao equipamento, para você sentir o equipamento. Você tem que sentir o camarão batendo no fundo. Você tem que lembrar que o fundo está aqui e o camarão vai batendo no fundo. Você dá um toque de vara, ele sobe, aí ele plana um pouquinho. Por isso que é importante um chumbo não ser tão pesado. Tem que estar sempre no limiar. Ou seja, o camarão tem que trabalhar de forma com que você está quase no sentido fundo, mas você ainda está sentindo fundo. E por que eu digo que é uma pescaria 100% sensibilidade? Porque você não está vendo. Não é uma pescaria de plugue, como você vê a isca, que é uma pescaria no visual. É uma pescaria de sensibilidade. Então o que você vai fazer? Você pode pescar, inclusive, de olho fechado, que é até interessante no começo, para você começar a pegar o espírito da coisa. Você vai bater no camarão e com o tempo você vai começar a identificar o que está no fundo. Você vai começar a imaginar, agora passou por uma lama, agora bateu num fundo um pouquinho mais duro, aí você vai batendo, vai batendo. Isso, inclusive, facilita você a enroscar menos até. Exato. Então é 100% sensibilidade. Você trocando as bolas aí, é como você vê televisão e você ouvir rádio. Quando você ouvir rádio, você imagina a pessoa que está falando, você imagina o que está acontecendo. Você vê um jogo, ouviu um jogo pelo rádio, uma coisa, você vê o jogo pela televisão, é outra coisa. O locutor tem que passar para você uma emoção. Por quê? Porque você não tem a visão. E a pescaria de camarão é a mesma coisa. Você tem que imaginar o fundo. Senão você vai bater no camarão e vai imaginando por onde o camarão está passando. Isso faz com que você faça um trabalho, dê um trabalho para o seu camarão muito melhor. Vamos começar? Vamos embora. Bora. Então vamos lá. Vamos começar a arremessar o mais longe que você puder, ou no ponto que você imagina que vai bater. Exato. Em dois, pescando em dois, é interessante a gente não jogar muito longe um do outro, jogar não em cima um do outro, mas mais ou menos próximo, porque são duas riscas trabalhando, acaba também tendo a questão aí da ceva. Exato. Perfeito? Vamos lá, pessoal. Vamos brincar um pouquinho. Bom, o esquema é o seguinte. A gente arremessa, né? E arremessa ali. Deixa tocar o fundo, ó. Está correndo a linha ainda. Hoje até que está bom, está ventando. Já bateu no chão. No fundo aqui já dá um toque, dois toques. Sente bater novamente. E vem trabalhando. Se dá um toque, dá dois, dá três. Mais rápido, mais lento, mais seco também. Depende muito do... O guia também ajuda bastante nessa hora. Conhece bem os pontos de pesca. A gente tem que seguir as regras do guia também. Até a cor do camarão o guia sabe, né? Com certeza. A gente sabe mais ou menos. Porque lembrando que a questão da cor de camarão, diferente do plugue, não é a água que manda. É o fundo. É o fundo. Porque o camarão vai trabalhar onde? Vai trabalhar no fundo. Então ele tem que ter o contraste o suficiente para o peixe analisar aquela isca. Identificar que existe uma isca. Então vamos trocar por questões aí de prática. Se você sabe que é um fundo muito de lodo puxado para o vermelho, não adianta você colocar um camarão vermelho. A tendência é esse camarão ficar invisível com o peixe. Camuflar demais. E aí você não tem um... Você pode até trabalhar o camarão direitinho, fazer todo o trabalho direitinho, mas você camuflou tão bem o camarão que a tendência é você não pegar tanto peixe. E em compensação no fundo dessa cor, se você colocar, por exemplo, um camarão verde, um camarão amarelo, a tendência é você ter uma pescaria mais produtiva, né? Então, basicamente, o que manda é o fundo. Aqui nós estamos no mangue, aqui é um fundo de lama. Então nós estamos partindo para um camarão que tem um detalhe um pouco vermelhinho, que é um camarão puxado por rosa com laranja, mas em compensação ele não é só laranja. Porque eu parto também da prática do seguinte, que também não adianta a isca ficar visível demais. Eu tento sempre fazer com que ela fique visível, mas não muito, porque o peixe não é bobo e ele identifica uma isca artificial com facilidade. A não ser quando ele está com muita fome. Quando ele realmente está com muita fome, para ele pouco importa. Ele viu, ele vai bater direto. Mas não é geralmente assim que acontece. Geralmente ele vem seguindo a isca, ele vem tentando identificar o que é. Bateu o peixinho aí? Bateu o peixinho. Show de bola. Continua trabalhando. Importante, viu gente, quando o peixe bate, é você não desesperar, não. Não adianta se desesperar, não adianta você querer fisgar o peixe, sair fisgando. Diferente da pescaria de giga e red com a pescaria por exemplo de pesqueiro. Não adianta você sair fisgando igual doido não. Você continua trabalhando, deixa o peixe realmente colocar a isca na boca, levar um pouquinho para você só confirmar. Não precisa fisgar não. Porque o robalo tem uma boca um pouco mais mole, mais molezinha, né? É um peixe de sucção, não é um peixe de mordedura, então o peixe de sucção, a boca é um pouquinho mais mole. Se você sair fisgando com muita força, você estoura a boca dele ou você até tira da boca dele. Olha, pegou aqui, ó. E você perde, subiu até aqui, ó. Subiu aqui, ó. Subiu atrás ainda da isca, ele viu correndo, tá? Como eu disse, ele vai seguindo, ele vai seguindo, ele vai sentindo a isca. Por isso que é importante você sempre ir batendo, batendo. Continua trabalhando. Bateu o peixe? Não aconteceu nada, você continua trabalhando, continua trabalhando, continua trabalhando. Uma hora ele realmente vai colocar na boca e vai levar um pouquinho. Aí você só confirma, é só? Levanta um pouquinho a vara, dá uma confirmadinha de leve e aí você traz o peixe. Já descobriu o trabalho, hein? Tá rápido. Tá rápido. Já descobriu o trabalho dele. Ele tá querendo, ele tá pra cá. Vamos jogar pra cá. Tá pancada com o olho. Ó. Aqui. O importante é isso aí, gente. A isca vai bater no chão, você sente ela bater no chão. Se tiver muito difícil de sentir, você vai ver a linha afrouxar. Quando a linha afrouxou, aí é a hora de você retrabalhar essa isca. Nunca tirar o excesso da linha no começo, sempre no final, depois que afrouxou, você tira o excesso e volta a fazer o trabalho. Muita gente faz o seguinte, trabalha o camarão e já tira o excesso. Já faz assim. Faz isso não. Isso você dá um nado pro trabalho muito mais longo. E às vezes o que acontece é que o peixe nem segue tua isca mais. São dicas valiosas. Hoje o dia vai ser bem produtivo. Produtivo a gente diz assim, né? No nível de informação. Exatamente. Porque no nível de peixe, cada dia é um dia. Pode ir. De repente a gente pegar peixe demais hoje, como pode a gente não pegar tanto peixe. E a gente não vai fazer corte não. A gente vai mostrar pra você a realidade mesmo. Não vai ficar colocando só peixe grande. Vamos colocar tudo quanto é tipo de peixe. Não vamos colocar só o balo. O que entrar de outras espécies a gente vai colocar também. A ideia é mostrar pra você a realidade. Tem dias que você pega muito especiais de peixe. Graças a Deus a maioria dos dias que eu tenho pego, eu tenho pego bastante peixe. Mas tem dias que realmente o peixe não está muito afim de comer. Ou tem alguns outros fatores naturais que atrapalham a pescaria. E vamos ver. Hoje a gente teve um pouquinho de variação aí de... De... De temperatura. De temperatura, né? Esses dias choveu bastante. A água também está um pouquinho suja. E principalmente a pressão. Você tem muita assim, variação de temperatura. A pressão varia demais, né? E quando a pressão varia demais, o peixe realmente fica um pouco mais cabreiro, digamos assim. Ele afunda. Por isso que... E às vezes você tem um dia meio ruim de pescaria. Mas eu estou bastante confiante que agora na parte da manhã a gente vai pegar uns peixinhos no Jig Red pra mostrar pra vocês. E na parte da tarde eu acho que vai dar uma pescaria bem bacana de plug. Assim eu espero, né? Assim eu espero. Mas é só de estar curtindo a paisagem aqui, Patrícia, e dando várias informações, colhendo informações, que é o que mais importa. A gente está sempre aprendendo, né? A gente morre aprendendo. Nunca diz que já sei tudo, né? É o que vale a pena na pescaria, é isso. Trocar informação, curtir a natureza, sabe? Independente do peixe, o que você vai pegar. Eu acho que a pessoa que vem procurar uma pescaria, ela vem pra se divertir. Se livrar do estresse. E lá bater eu não quis voltar mais não, acho que eu senti o pé, né? Ah, vamos continuar batendo que a pouco a gente encontra mais um. E se pegar peixe nós vamos dançar. Vamos fazer sambadinha, sambadinha. Da sambadinha do Rubinho. Sambadinha do Rubinho. Vocês não podem notar também o posicionamento que a gente está usando pra pescar, né? Patrícia está, ao contrário, a gente está fazendo um trabalho dificificado, né? Por que que eu mudei pra cá? Porque como ele já encontrou peixe do lado de lá, eu já adiantei jogando pra cá pra ver se a gente consegue encontrar peixe pra cá. Ali ele já encontrou peixe, né? Então não preciso ficar varrendo no mesmo lugar, sendo que ele já encontrou que ali tem peixe. Então eu aproveito pra poder camelar um pouco mais, de repente encontrar mais peixe por outro lado, né? Exatamente. É um trabalho em conjunto. Sempre. O posicionamento do barco é o guia que toma conta, né? Ele se preocupa não só com o cliente que está fazendo a pescaria, mas o posicionamento é importante, né? O barco dele, graças a Deus, o barco é um barco que ajuda muito bem, tanto no trabalho dele como no trabalho do cliente, né? E é plataformado, tem bancos e tudo, então, né? E a navegação é muito boa, o motor 150 HP, né, Patrício? 150 HP, vai de um ponto de pesca pro outro muito rápido, né? Dá um conforto muito bom. Não bate, que eu senti muito que não bate nas marolas. Ó, bateu o peixe aqui, ó. Opa! Tá bem pertinho do barco. É, eu acho que é o ponto que a gente está vencendo. Trabalho de Jean-Penjig. Tá dando um toque bem seco, né, Patrício? Uhum. A vara sempre pra cima, a linha sempre esticada, são temas ideais pra você... Tamanhoso, viu? Ah, tá bem? Ele tá só... É, ele tá só colocando na boca e não tá querendo engolir, né? Tá mordendo ainda, não tá na hora de sentir aquela forma. Só um detalhe pra vocês de casa, viu, galera? Nós estamos um contra o outro. Ou seja, pra me arremessar, teoricamente, tem que tomar muito cuidado com ele. Assim como ele tem que tomar muito cuidado comigo. Mas a gente tá fazendo isso porque a gente já tem uma certa experiência. Se você for fazer isso em casa, ou você de casa que for fazer isso, toma um certo cuidado porque não é o ideal. O ideal é sempre jogar pro mesmo lado. Porque a chance de você, de repente, colocar a garateia no olho, nas costas do seu companheiro de pesca é grande. Então tem que saber fazer. A gente tá fazendo, mas a gente já tem prática nisso, né? Hoje é Páscoa, então a galera tá curtindo pra caramba no canal. Tem iate, barco, jet ski pra caramba. Pra pescaria não é muito bom isso também, né? Fica muito barulho, muito barco passando. Mas vamos tentar fazer o melhor aí pra vocês de casa. Maréia inverteu agora. Ela começou a subir, isso é bom. Ela tava parada de reponto, agora ela começou a subir um pouquinho. E é muito bom porque quanto mais ela subir, mais o peixe tende a entrar pro canal, né? Se a gente pegar o canal aqui direto, nós vamos sair na Barra de Bertioga. Então espero espetacularmente, espero de coração que agora que a maré começou a andar um pouco, lembrando o peixe, o robalo principalmente, ele pega muito com a maré andando. Quando a maré tá muito parada, principalmente o peva, ele fica muito inativo, né? E quando a maré corre um pouquinho, os famosos trancos que a gente fala, a maré dá uma deslanchada um pouquinho assim, a tendência é o peixe ficar mais ativo e a pescaria ficar mais produtiva. Hoje é uma maré de meio pau, digamos assim, né? Não é aquela maré que corre muito e nem aquela maré que fica totalmente parada. E é uma maré que cobre bem as galhadas, né? O que é uma vantagem muito boa pra você fazer os dois tipos de pescaria. Você consegue fazer tanto a pescaria de pinjo, muito bem feita, quanto também a pescaria de jig head, muito bem feita. Tá batendo bem embaixo do barco, né? Bem embaixo do barco. Bom, se o peixe tá batendo embaixo do barco... O jeito é soltar embaixo do barco. É, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um jumping jig e você continua no camarãozinho e a tendência é bater no jumping jig. O jumping jig tem um trabalho embaixo do barco, bem na vertical, mais convidativo do que o camarão trabalhado na vertical, né? Então vamos lá, vou pegar um jumping jig aqui e você continua trabalhando aí, tá? Então, pessoal, coloquei aqui dois jumping... Escolhi dois jumping jigzinhos, um clássico, cor prata, um outro amarelo, laranja e preto. Então vou começar com amarelo, laranja e preto. Não der muito resultado, a gente parte pro prata. Jumping jig, tipo sapinho, na base aí de 14 gramas, é mais levinho, não é tão pesado. Proposital, porque aqui não é um ponto tão fundo, né? E o jumping jig, diferente do camarão, ele tem um trabalho na vertical. Vou mostrar pra vocês. Você simplesmente deixa a isca afundar, não precisa arremessar. Espera essa linha parar de correr, indica que ela bateu no fundo, né? Quando ela bateu no fundo, você fecha a carretilha, deixa na altura certa, e só vai ficar pindocando. Só pindocando. Às vezes você dá dois, às vezes você dá um, você pindoca, e não deixa ela descer com tudo pro fundo, não. Às vezes é interessante você variar esse trabalho. Às vezes você deixa ela descer com tudo pro fundo, praticamente quando ela bate no fundo, você já sobe. Não deixa ela pousar no fundo, e ficar muito quietinha no fundo, não. Então, praticamente, você sabe, pela altura da linha que você deixou, você sabe que ali é o fundo, e aí você vai pindocando. Às vezes você deixa ela bater direto no fundo, e às vezes você só segura a linha pra ela ir mais suave até o fundo. Ó, bateu, ó. Bateu no mais suave, ó. Tá vendo, ó? Eu variei e bateu no mais suave. Então, você tem que ir fazendo isso aí, variando até você achar se ele tá batendo na pindoca seca, ou seja, você tá batendo na pindoca seca, ou seja, você só bate pra cima, bate pra cima e ela desce com tudo. Ou se ele tá batendo quando você vir pra cima e você desce mais suave o jampedig. Existe maneiras de você trabalhar. O pessoal não acredita que existe maneiras de trabalhar o jampedig? Existe maneiras de trabalhar o jampedig. Às vezes ele bate no mais suave mesmo. E continua trabalhando. O peixe já bateu duas vezes no riva, ou já bateu a terceira vez que bate no meu aqui também. Só que ele tá batendo e não tá entrando, né? Não tá com aquela vontade de comer aí. Agora tá enchendo. Tá dando com uma forcinha agora, o que é muito bom. A tendência é o peixe ficar mais ativo. O barco já, inclusive, foi arrastado aí uns 10 metros, pra você ter ideia de como a maré tá correndo bem. E quando a maré tá correndo bem, fica a dica aí pra quem tem embarcação, você tem que ir acompanhando ela, tá? Principalmente quando você tá trabalhando com jampedig. Porque a sua linha tem que ficar reta. E quando a maré tá correndo, se você não manter a tua linha reta, você não vai pegar peixe. A tendência é você pegar menos peixe. Então você tem que ir com o próprio elétrico do barco, proporcionando de tal forma com que você consiga aí, fazer a linha ficar o mais possível na vertical. Claro que você não vai conseguir 100%. É por isso que eu acho, inclusive, que é importante você conseguir fazer. O pessoal fala muito, ah, mas o guia não tem que pescar. Se o guia estiver pescando, é muito, inclusive, muito mais fácil pra ele, porque se a linha dele mantiver reta, as outras também estão. Porque o barco tá andando igual. Isso é importante. Se você não quer que o guia pegue peixe, é só ele pescar sem anzol. É simples assim. E ele vai levantar peixe pra você, ele vai ajudar você, a pôr pescaria acaba ficando mais importante, mais legal. Eu, particularmente, prefiro até, quando eu não tô pescando. É mais cômodo pra mim. Mas quando eu tô pescando, acaba a pescaria ficando muito mais produtiva. Isso é evidente. Mas são gostos, são maneiras de se pensar. Eu já, por outro lado, né, Patrício, eu já penso o seguinte. Eu prefiro que o guia pesque. Porque assim eu sei o potencial do guia. Se realmente o guia sabe pescar, então o guia sabe onde tem peixe. É uma dica pra quem não conhece, é você deixar o guia ficar pescando, ele tem que achar o peixe pra você, cara. E aí você sabe se o cara não sabe realmente pescar, não é não, Patrício? Claro. Não, tá falando certo. O cara às vezes não sabe nem pescar, mas eu te levo lá, aqui tem peixe, e aí? Por isso que a gente tá colocando esse quadro aí no canal, é importante... Não, não sei saber quem é guia. Opa! O importante é o seguinte, né, o guia não pode ser... É fominha. Exatamente. Ele não pode querer pegar... Discutar com o cliente, né? Ele tem que ter a noção exata, ele tem que ser profissional, ele tem que saber que ele tá ali pra pegar peixe pros outros. Exato. E principalmente pra levantar, pra achar, pra encontrar o peixe pro cliente. Então essa que é a verdade da coisa. Só que o que acontece é que tem muito guia que realmente é despreparado. Aí esses aí é melhor que o cara não pesque mesmo. Por aí que é, né? O importante esse trabalho de mostrar pro público, pra vocês que estão aí em casa, é se vocês têm uma noção da hora que vocês forem sair contratar um guia de pesca. Tá? Realmente um profissional. Maré deu uma repontadinha de novo, parou de correr de novo. É, mas daqui a pouco ela vai dar um splitzinho, aí é a hora de sair um peixinho. E pra você que não sabe, o jampengig, você também pode trabalhar ele com o camarão, tá gente? Não há necessidade de você trabalhar o jampengig só na vertical. Você pode também arremessar o jampengig, fazer o trabalho igualzinho do camarão. Com uma diferença. O jampengig, por ser mais compacto, ele vai pro fundo mais rápido. Então você tem que ser um, você acaba fazendo um trabalho mais rápido. Você não pode deixar o jampengig cair no chão e ficar ali muito tempo, dois, três segundos ali, que o peixe que estiver seguindo ele perde o interesse e vai embora. Então o importante é você fazer o trabalho, mas é o trabalho é igual do camarão, só que ele é mais rápido. Você tem que ter muito mais sensibilidade. Mas o jampengig te proporciona essa sensibilidade por ser mais compacto. Ele cai no chão muito mais ferozmente, digamos assim, né? e isso aí. Tchau. É, aqui quase não deu umas batidinhas, não entrou, vamos caçar outro ponto para ver se a gente encontra os bichos, para a gente não perder tempo também. Vamos lá pessoal, vamos atrás dos bichos. Transcrição e Legendas Pedro Negri